Os vereadores integrantes da Comissão Especial de Segurança Pública, Coronel Vargas, Daniel Diniz e Marcelo Bisonho, se reuniram com representantes do setor da segurança, delegado Antônio Firmino Neto, representando a Delegacia Regional de Polícia Civil, o Tenente Coronel Gedeon Pinto da Silva, comandante do 1º Regimento de Polícia Montada, Anderson Protinal, delegado penitenciário da SUSEP, Sávio Dauberman, assessor jurídico da SUSEP, Luiz Oneide Gonzato, da Guarda Municipal, e Silvio Souza, secretário de Mobilidade Urbana. A reunião com integrantes da segurança pública aconteceu com o intuito de saber sobre o diagnóstico real das atuais condições operacionais, bem como a divulgação de ações positivas em desenvolvimento por meio da integração operacional dos órgãos de segurança, promovendo junto às autoridades competentes a melhora da qualidade da gestão das políticas sobre segurança pública. Diante desse diagnóstico, nós agirmos aí como negociadores, como aqueles órgãos públicos e políticos em termos de verificarmos o problema e procurarmos uma solução. E essa solução em outro nível. Evidentemente, no caso do nível político, nós irmos até aos nossos deputados e os deputados irem até o Executivo Estadual. O comandante do Regimento de Polícia Montada, Tenente Coronel Gedeon, expôs dados advindos do programa Avante, o qual permite traçar ações a fim de inibir a criminalidade em Santa Maria. Os índices hoje, nós temos, é o roubo a pedestre ainda, que ele tem um índice crescente, também temos o furto a veículo, furto às residências, e o tráfico de drogas, que é a origem da criminalidade em todos os municípios, não somente isoladamente, ou seja, em Santa Maria, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil e do mundo. Então, se vem fazendo um trabalho, um conjunto com os órgãos de segurança, a Polícia Civil, Polícia Federal, as guardas municipais, para que nós possamos desenvolver um planejamento de gestão estratégica do efetivo empregado, em cima da atualização do serviço de inteligência, para que nós possamos, então, diminuir o tráfico, a apreender os entorpecentes, as drogas, e fazer as prisões dessas quadrilhas, que atormentam, então, os municípios e a área urbana das nossas comunidades.